Uns podem dizer que foi sorte, e na verdade, soubemos aproveitar todas as oportunidades soltas pelo mundo. Por ter arrumado um emprego. Aí eu tava um mês já desempregado. Tinha acabado o segundo desemprego. Aí eu mandei um currículo aqui, aí a gente chamou. Gosto, o Jair, o Fernando. Mas trabalha, trabalha, mas de vez em quando nem fiquei brincando também. Senão não dá certo, deve só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tem que dar risada, de vez em quando. Ah, meus planos é crescer profissionalmente, né? Que é aqui dentro da empresa. Pra mim conseguir conquistar minhas coisas lá fora, né? Eu torço pra que a empresa cresça muito mais. E que o Brasil seja extra também. E eu também cresço. E você, o que irá semear para o próximo ano?